Eu recebi a nomeação de guardião e reitor da Basílica de Nazaré, anunciação, eu estava no Brasil, era depois da GMJ, estava no Santuário Mariano, perto de Brasília, e assim eu já comecei a entender que era uma, nós dizemos em italiano, dio incidencia, era uma deus coincidência. É uma semana que tomei posse aqui como guardião e reitor da Basílica, e depois de uma semana nos veio visitar um grande amigo, porque eu sou um ex-aluno salesiano, fui aluno salesiano, e por Dom Bosco, desde criança, tenho uma grande, grande amizade e amor. Depois de uma semana, Dom Bosco na Basílica da Anunciação. Eu penso que é realmente um projeto que Deus tem, e que é o lugar do projeto, Deus que tem um projeto para a humanidade, para o sim de Maria, a encarnação. E Dom Bosco, projeto de Deus para os jovens, projeto de Deus para a juventude do mundo, aqueles mais necessitados, Dom Bosco também é um projeto de Deus. Por isso, é uma grande, grande emoção recebê-lo aqui na Casa de Maria, ele grande, grande devoto de Nossa Senhora, Dom Bosco, Maria Auxiliadora, Dom Bosco que se consagra nos salesianos e inicia com a grande devoção de Nossa Senhora, recebê-lo na Casa de Maria. E eu que sou um grande, grande amigo dele, um grande devoto de Dom Bosco, porque por serem ex-alunos. O que importa é a juventude santa? Fiel ao Senhor, Dom Bosco se gastou, Não perdeu, deve com a vida, evangelizou. Fiel ao Senhor, Dom Bosco se gastou, Não perdeu, deve com a vida, evangelizou. Dai-me almas e ficai com o resto, O que importa é a juventude santa. Dai-me almas e ficai com o resto, O que importa é a juventude santa. Dai-me almas e felicidadeør. Dai-me almas e ficai com o resto, Saia-te-me a eficaz no entorno, Veja a juventude santa. E Movistar o Lite,